Oi, crianças, bom dia. Estamos aqui hoje, quarta-feira. Já estamos no mês de julho, viu, crianças? Primeiro de julho de 2020. E hoje vamos estudar matemática, mais uma vez. Vamos trabalhar os meses do ano, vamos treinar. E vamos trabalhar também ciências que também entra o mês do ano, dia da semana. E assim a gente vai treinando e vai aprendendo. Também nós temos uma dinâmica. Dentro do kit de vocês vai uns copos descartáveis, fora outras coisas, que vai bombom, vai prato, vai muita coisa interessante, viu, crianças? E nós temos uns copos aqui e no final vai ter uma dinâmica com os copos que vocês vão fazer em casa, o copo e o balão, tá bom? E nós vamos aqui, crianças, nós temos aqui no quadro, nós temos o gráfico. Ontem nós trabalhamos os meses do ano, vamos continuar. Essa tarefa aqui é xarocada no mês do ano. Este gráfico aqui é um gráfico do aniversariante, dos aniversariantes do mês. Nós temos aqui na sala um cartaz, um cartaz dos aniversariantes do mês. Então aqui é dos aniversariantes do mês do ano todo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em que? Vocês vão estudar em casa e vão ver em que mês tem mais aniversariante. O mês que tem mais aniversariante, crianças, é o mês que tem mais quadril pintado. Você vai contar. É o mês de abril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A outra pergunta é em que mês, tá? Menos aniversariante, menos julho. Tem um aqui que não tem. E a mais aniversariante tem julho ou dezembro? Será que tem mais aniversariante em julho ou dezembro? Vamos ver. Julho aqui tem três, dezembro tem quatro. Então, tem mais aniversariante, é no mês de dezembro. Ó, você pode vir aqui que dá certinho, ó, seis, aqui, certo? Tem setembro e março que não tem nenhum aniversariante, tá bom? Tem também pra você ver os blocos, aquilo que rola, aquilo que não rola, você vai pintar. E tem também pra vocês contarem os elementos dos agrupamentos, né? Você vai fazer isso bem bonito. E nós temos aqui também, como nós já contamos ontem, nós vamos contar hoje de novo. Aqui diz assim, um ano tem doze meses. Um ano tem doze meses. E aí você vai contar, ó, janeiro, vamos ler primeiro, depois você conta. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem também, crianças, os dias da semana, como nós já vimos, tem no nosso livro de ciência. Você vai precisar de um adulto pra preencher os espaços que, pra dizer o dia de hoje, você vai preencher. Tá bom, crianças? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O primeiro mês do ano é janeiro. E o último é dezembro, ó, quando a gente chega lá, no final do ano, fica tudo feliz, sério mais prolongado, é viagem, é presente de Natal, são muitas coisas. Então, vocês vão ver também o dia a dia dos seres humanos, de outros seres, as atividades, como nós já vimos, que você faz no dia a dia. Tá bom, crianças? Essa é a nossa atividade, nossas atividades, e agora vai ser assim. Agora é a dinâmica. Viu, crianças? Como nós falamos no início da aula, você se vai empolgar, porque eu falava assim, quando nós vimos fazer dinâmicas no final da aula, realmente agora é o final da aula mesmo. Aqui, eu mandei pra vocês, três balões. Vendeu? Mandei três. Por quê? Porque pode correr o risco de ter algum que não, que está rasurado, aí você teria dois. Como essa dinâmica? Eu vou tentar fazer aqui, viu? Ela é bem divertida, e não pode só rir, porque senão não dá certo, viu, crianças? Vamos lá. Encha o balão dentro do copo, e leva, vai empilhando os copos, vai enchendo, e vai levando o copo de um lugar pra outro. Como por exemplo. Consegui! Consegui! Olha, tá vendo que essa, como é bem facinho, ó, você vai encher o balão, vai apertar, o copo vai apertar o balão, você vai conseguir levar. Eita, conseguindo! Criança, você vai treinando, mexendo o balão, isso aqui é bem interessante. De novo. Já tô cansando. Eita! Vai dar assim só, tá ótimo. Se eu conseguir, vai acontecer isso em vocês. Gostaram, crianças? Eita! Gente, eu empilhei todos os meus copos que estavam aqui. Vocês vão espalhar o copo na mesa. Pega o balão, vai enchendo, e vai empilhando. O ladinho, tá bom? Essa, amei essa dinâmica, viu? Eu tenho certeza que vocês também gostaram muito. Então, crianças, se vocês não gostaram de ouvir o som, cheiro, vinho e sorrisos mais saudáveis, aproveitem, ó. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.